Olá pessoal, tudo certo? Eu sou o chefe Marlos Saiki e hoje eu vou ensinar vocês a fazer um camarão pra nigiri. Beleza? Vamos nessa? Então pessoal, pra essa receita a gente vai usar o camarão. Esse é um camarão cinza, 36 a 40 peças no quilo. Espeto de bambu, pode ser espeto de churrasco mesmo, pra você que tá fazendo em casa, não tem problema. Já deixei a água fervendo, sal, nori, o arroz pra sushi. Tá todo mundo me cobrando como fazer o arroz pra sushi, eu vou passar a receita, pode deixar nos próximos vídeos. Aguarda aí. Então vamos lá, pra receita do camarão a gente tem que espetar esse camarão primeiro, por isso do espeto aqui. Nas patinhas dele aqui, a gente vai espetar por dentro das patinhas dele aqui, dessa forma. Por que disso? A gente vai deixar ele retinho e quando ele cozinhar, depois que a gente tirar ele, ele vai continuar reto. Então é muito importante isso aqui. Sempre no espeto de churrasco, de bambu, se não tem, tenta fazer com palito de dente. É um pouquinho difícil, mas dá pra tentar. Tá difícil, tá complicado, homem do céu! Terminar de espetar aqui, já vai pra água. Na água, a gente vai colocar sal. Pra tu saber mais ou menos a quantidade de sal na água, tenta lembrar de quando tu meio que se afogou na praia, engoliu um pouquinho de água, é esse sabor que tem que ficar. Colocar o sal aqui. E agora a gente vai colocar o camarão pra cozinha. O camarão fica cozinhando por mais ou menos 2, 3 minutos ali. Pode ver que ele tá atingindo uma cor bem laranjadinha ali. Assim que ele atingir a cor ideal, a gente já vai retirar ele. Retiramos o camarão aqui então. Pra tu saber o ponto verdadeiro dele aqui, tu aperta teu dedo, mais ou menos, e aperta o camarão. Então se tiver mais ou menos a textura do teu dedo ali, tá legal, tá ótimo, já tá pronto pra ser usado. Agora pra tirar aqui, por isso que eu falei das patinhas, entre elas aqui é só a gente puxar aqui, ó. Já vai sair bem fácil. Pra descascar, a gente tem que preservar o rabinho dele, que é muito importante na finalização do prato. E a gente vai tirar a casca aqui. Dessa forma. Pode puxar sem medo e sempre tirar só a pelezinha, só a casquinha dele. Deixando a... o rabinho, hein. Não esquece. Certo, fica assim. Feito isso aqui, a gente vai fazer o seguinte agora. É muito importante também. Aqui eu tenho uma solução de água, é um pra um. Se for colocar 500ml de água, vamos lá. 500ml de água, 500ml de vinagre e uns 5% de sal. Mais ou menos isso. Pra que que serve isso aqui? A gente vai deixar por 30 minutos e ele mata uma bactéria que causa muito incômodo pra quem come camarão, quem tem alergia ou alguma coisa do tipo. E fica mais fácil pro pessoal comer, né. Então a gente vai deixar por 30 minutos agora. Então pessoal, deixei aqui por 30 minutos. Agora a gente vai tirar o camarão e eu vou mostrar como limpar ele pra gente já fazer o nosso nigiri, tá. Tem duas formas de limpar ele. Tem gente que só corta aqui. E vem trazendo até o final, assim. E tem gente que faz um cortezinho superficial aqui, vira ele e faz uma leve alavanca aqui pra terminar de cortar ele. Os dois jeitos eu acho que tá certo, não interfere em nada. Pode fazer como tu preferir. E sempre que a gente cortar aqui, é bom dar uma olhada se tem essa sujeirinha aqui, ó. Pra gente já tirar e deixar ele bem limpinho. Abre mais um aqui. Parte da finalização do camarão que eu falei pra vocês sobre o rabinho aqui, é só juntar os dois. E fazer um corte na diagonal, assim. Ele vai ficar assim. Fazer mais uma vez aqui. Aí, Luqueira. Lembrando que são os detalhes que fazem da culinária japonesa ser uma culinária tão bonita. Agora a gente vai pro nigiri. Eu tenho aqui, então, o arroz pra sushi, é o shari. Aqui é aquela solução de água com vinagre. 50% de água, 50% de vinagre. Vou me descer minha mão aqui. Vou pegar uma quantidade de arroz. Se tu quiser os detalhes do nigiri, pode entrar no vídeo do nigiri de salmão, que lá eu dou todos os detalhes bem certinho. Então, a gente vai colocar aqui, a bolinha no centro, vou finalizar o nigiri aqui. Se ficar difícil de grudar, de fixar o camarão no arroz, a gente pode cortar aqui o nori. É uma meia-alga aqui, tá? Cortar aqui. E fazer um lacinho, não sei como é que dá pra chamar isso em português, mas o nome é Hachimaki. Novamente aqui, ó. Agora a gente vai montar o prato aqui pra mostrar pra vocês do nigiri de camarão. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse. É o nigiri de camarão. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço por estarem se inscrevendo no canal. A gente já atingiu 10 mil inscritos. Tem bastante visualização também. Espero que vocês estejam gostando do meu trabalho. E o próximo vídeo é com uma amiga minha, a Fab. Espero que vocês gostem também. Valeu, um abraço! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.